E aí galerinha, ó, vocês que gostam de comprar o canal, fazem de olheira aí, muito obrigado aí, ó, beleza? Vou mostrar aqui agora para vocês um xerebebel aqui, tá? Então, ó, ó como é que o pistãozinho ficou legalzinho, ó, por isso que tem que ter o guarda-pó certinho ali do pistão, ó, tá vendo? Então, acaba que ficou legal isso aqui, ó, só que eu vou mudar isso aqui, ó, para você ver como é que o trem força, ó, tá certo, já é um furo, mas já arrebentou tudo. E, ó, pode ver que o... aí até os amigos aí perguntaram para mim até num vídeo aí, e essa bombinha, Fabinho, ela toca bem, esse cilindrinho, ela é devagar, galera, ela não é aquela bomba rápida, que nem você puxa o pistão, que o pistão já se pirulita para arriba lá e já faz, ela vai devagarzinho, não sei se vocês conseguiram reparar no vídeo aí, essa aqui é a bomba do Santana, era a que eu tinha no momento, o negócio aqui está meio apertado para a gente, então, deu certo, funcionou, ficou legalzinho, até preciso trocar essa correinha também, que a bichinha está pedindo outra, ó, e acabou aqui caindo um pouco de óleo, na hora que eu fui mexer no filtro aqui, e jeitar as coisas aqui, então, mas olha aí como é que ficou o trenzinho, ó, ficou interessante, ó, ficou bom, né? Olha aqui para você ver a balancinha, a balancinha dele está curta, ó, eu vou precisar mexer agora nesses eixos aqui, nessa parte da frente, como eu já consegui arrumar o pistão, talvez o menino vai trazer um outro pistão aí também, é para me arrumar dois para ele, ele vai me dar um, vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí, se der certo, nós vemos que aconteceu, se dá para ajeitar, nós ajeita, se não der, nós vemos que nós conseguimos negociar com ele o pistão dele também, e vamos ajeitando aqui, não está do jeito que eu quero ainda, o que eu quero talvez, eu não sei, é que vai ficar meio complicado, mas talvez a minha ideia aqui é fazer tipo uma reta escavadeira, com uma mini escavadeirinha, sei lá, eu vou inventando aqui devagarzinho, conforme vai dando, esse trem aqui vai ficar invocado, hein? Vai ficar coisa do outro mundo, não sei depois se ele vai aguentar andar, né? Então, olha aqui, ó, pode ver que ele está no comando aqui, ó, vou ver se ele abaixa, ó, vamos ver se ele abaixa, ó, olha lá, está vendo, ó, mexe aqui, ó, como ele ainda está forçando o pistão, ó, ó, está vendo? Vamos baixar ele. Aí, ó, agora ele não vai subir mais, porque agora eu preciso da bomba estar funcionando para ele poder subir, mas a gambiarra, as mangueirinhas, ó, que eu, eu mesmo que fiz essa gambiarra aqui, ó, prensei essa, prensei essa outra aqui, ó, não ficou vazando nem nessa, nem nessa, ficou merejando o óleo nessa aqui, ó, e aqui, ó, que era para mim ter tampado também, aí eu vou acabar tampando isso daqui, ó, e se pirulitando, e ajeitando aqui o tanquinho aqui, ó, está aqui o tanquinho do reservatório de óleo, está aí mais ou menos em média de uns 4 litros, então aí, ó, já, aí preciso mexer também um monte de coisinha, preciso engraxar esse isolamento, mas não vou mexer com isso aqui agora, que eu estou meio corrido com os outros serviços, então, aí eu reforcei ali, reforcei lá de novo, ó, ó, não sei se vai pegar legal aí, reforcei aqui, aqui, ajeitei tudo, aí, já comprei também a tampa, o vidro do Golzinho, colei ele hoje mesmo, aí já vou ter que descer esse motor desse Gol também, para mim poder fazer ele, o bichinho está só me ajudando, então, agora, abri o bico mesmo, vou ter que fazer, então, já vou, na hora que eu parar ele, já vou dar uma geralzinha nele também, entrar por baixo, ver se põe uns pneuzinhos bons nele, pelo menos uns 2 ou 3 novos, e, agora está chegando a hora, né, tomar cerveja, né, biritão, né, tomar biritão, cerveja, biritão, chegar o bambu aí, ó, e agora eu estou se pirulitando, galerinha, muito obrigado aí, todo mundo aí, ó, que acompanha o canal Fabinho Torneiro, seja todo mundo muito bem-vindo aí no canal, ó, o nosso amigo ali, ó, chegou ali, ó, ali, ó, aquele dali ensinou nós trabalhar também, ó, mas aquele dali é veaca, hein, aquele dali é pior que Bagri Savoá, dá a cara do malandro, ó, não é nada na panca do atoa, mas é isso aí, galera, ó, estamos se pirulitando aqui agora, e na hora que der certo, na hora que der certo aqui, nós acabamos de fazer o projeto ainda, o projeto ainda falta muita coisa para ser planejado aqui, e a gente vai se pirulitando devagar, né, e eu estou indo nessa agora, estamos se pirulitando, valeu!